Agora vamos com urgência, corta para imagens do helicóptero do SBT que está sobrevoando a Grande São Paulo e a gente já mostra imagens da região aqui da Marginal do Rio Tietê, próximo à rodovia Ayanguera. É um carro pegando fogo. Ó, imagem ao vivo, então atenção você que vai sair da Marginal Tietê para ir ou para a rodovia dos Bandeirantes ou vai pegar o acesso da Marginal do Rio Pinheiros no Cebolão um pouco à frente. Gente, presta atenção porque esse carro está pegando fogo, é o carro de uma empresa de segurança ali na altura da ponte da Ayanguera na zona oeste de São Paulo, me parece tratar, ó, você vê que está bem, ó, o Dani está de baixo por essa imagem. Daqui a pouco, né, o nosso comandante vai e o nosso cinegrafista vai abrir um pouco mais, mas parece que está de baixo do acesso da Bandeirantes, exatamente, ó. Exatamente. Em frente ao shopping Tietê Plaza e, ó, tem até do lado ali é o Rio Tietê. É a saidinha da Bandeirantes aqui do nosso lado direito, né? Exatamente, Dani, parece ser de fato. É o nosso comandante, é o Fernando, o cinegrafista é o Danilo, a gente já mostra que, ó, está pegando fogo na faixa mais à direita, mas tem pelo menos outras três faixas interditadas. Exatamente, a gente já vê ali o trabalho da CT, eu estava até dando uma olhada aqui, ó, Darlison, no aplicativo de... Ah, já tem muito trânsito aí, Dani? De trânsito, muito trânsito, pelo menos dois quilômetros ali, justamente nessa região que você apontou, então o motorista vai ter que ter bastante paciência e o que os motoristas indicam aqui no aplicativo é perigo. Então, perigo justamente porque o carro está pegando fogo, provavelmente a equipe do Corpo de Bombeiros já deve ter sido acionada, não deu tempo ainda de chegar no local porque estamos pegando esse flagrante ao vivo, ou seja, esse carro deve ter começado a pegar esse fogo agora há pouco, né, Darlison? É, e eu entendo a medida de segurança, até estava me questionando, né, mas por que, ó, tem um extintor do lado de fora, ó, o extintor do lado de fora, do lado da roda, provavelmente, né, estou imaginando que o motorista tenha tentado apagar o fogo com o extintor, deu certo, só que já estava incontrolável, ele não conseguiu, abandonou o extintor ali do lado, ó, e saiu correndo, né, ou então foi ajudado por algum outro motorista que também não teve êxito na tentativa e acabou saindo por uma questão de segurança. A gente vai mostrar que não é apenas essa faixa que está interditada, são pelo menos três faixas, ô Dani, eu acho que é pelo risco que esse carro incendiado pode causar outros veículos, porque basta uma faísca ou uma explosão do tanque de combustível para que se torne uma situação ainda mais trágica com a presença de algum outro veículo ali do lado, portanto, ó, uma, duas, três faixas interditadas neste momento, nesse ponto da marginal do Rio Tietê. Exatamente, Darlson, e a equipe do Corpo de Bombeiros acaba de atualizar a informação, então confirma o fogo, né, nesse automóvel ali na marginal do Tietê, bem frente ao shopping Tietê, sentido Rodoanel, então para quem está pegando ali a saída da Bandeirantes, de acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, não tem vítimas, pelo menos por enquanto, o fogo é expressivo, como a gente acompanha pelas imagens, e a equipe do Corpo de Bombeiros já disponibilizou, inclusive, uma equipe do Corpo de Bombeiros que já está se deslocando para o local, então, como a gente percebe nas imagens, esse fogo começou ainda pouco, não deu tempo da equipe do Corpo de Bombeiros chegar no local, como o Darlson bem observou, provavelmente esse motorista tentou apagar o fogo ali com o extintor que a gente viu, viu caído, não conseguiu, equipe dessa ET já foi acionada, acabou interditando três vias, o que já causa um congestionamento de pelo menos dois quilômetros e meio para quem está na marginal Tietê, sentido ali Cebolão, ou seja, você vai para atravessar para a marginal Pinheiros, bem ali na saída da Bandeirantes, então, naquela saídinha da Bandeirantes, ali dá para sair nas duas, né, que é Bandeirantes e também a Anguera, né, Darlson? É, a gente, ó, vamos voltar ali até o nosso comandante Danilo, estava filmando, se a gente puder recuperar a imagem, ou então, assim que a aeronave nossa acabar de fazer o círculo ali, né, no sentido anti-horário, a gente vai mostrar, ó, esses aí são dois seguranças, provavelmente funcionários da empresa, não posso cravar com certeza que se trata dos dois ocupantes do veículo, mas por estarem ali do lado, pode ser que sejam, e a gente já fica feliz, né, de pensar na possibilidade que sejam, de fato, as vítimas que conseguiram escapar a tempo, né, são dois homens, um deles está, inclusive, armado, né, com uma arma longa ali, que é tradicional de quem faz aí o transporte de valores e também de segurança, talvez estivessem nesse veículo uma falha mecânica, começou ali, talvez, um curto-circuito, né, no sistema elétrico, aliás, do veículo, não conseguiram apagar, ó, estão conversando, estão no telefone, talvez recebendo, Rafa, instruções ali da empresa do que fazer a seguir, ó, estão conversando com alguém, ou ouvindo o áudio, ou então numa ligação, portanto, você que está ligando a sua televisão agora, seis horas e trinta e nove minutos, a gente fala para a parte do Brasil, você que é de São Paulo, vai pegar o trânsito, sobretudo passar aqui pela marginal do Rio Tietê, você que tem acesso para a zona sul de São Paulo, a gente já mostra como está a situação neste momento e me parece que aí é no sentido Interlagos, no sentido Cebolão, é isso, ó? É isso, Dades. Me parece que no sentido Cebolão, então, já vai começar a complicar e influenciar também o trânsito de quem sai dos bairros da zona norte, né, da região oeste, até mesmo da zona leste, com destino, o Dani Brand, à distribuição do trânsito, principalmente na zona sul de São Paulo, né? É isso, para quem está saindo da zona norte, já quase no trechinho, acessando, inclusive, quase muito próximo ali ao Cebolão, então o motorista vai ter que ter bastante paciência. Se puder, estiver acompanhando a gente, já busca uma rota alternativa, porque a situação está bem complicada, o trânsito já bem parado, dois quilômetros e meio agora já de trânsito registrado, a gente consegue, até daqui a pouco, se a gente conseguir mostrar uma imagem mais aberta para pegar o trânsito, como a gente viu ainda há pouco, a gente já vê que o reflexo já se estende, porque, como o Dyson já disse, três faixas estão interditadas por conta desse veículo que continua pegando fogo. Muita atenção, você, e daqui a pouco a gente volta, porque, ó, acredito que o bombeiro em breve... Ó, o bombeiro, neste momento, ó, acabo de falar, o Danilo, nosso cinegrafista, comandante Fernando, já vai fazendo acompanhamento, chega neste momento, atenção, Brasil, uma equipe do Corpo de Bombeiros, os carros já dão passagem, já abrem prioridade, porque é um atendimento de urgência, o carro ainda está pegando fogo, né, embora, a princípio, não tenha vítimas no local, né, pelo menos a gente espera que os ocupantes tenham conseguido sair a tempo, isso me tranquiliza pelo fato de ver ali, gente, o extintor bem ao lado do carro, tá? Isso quer dizer que alguém tentou apagar esse fogo em algum momento, seguindo ali o protocolo de segurança, talvez instituído até pela própria empresa. Não conseguiram o veículo completamente em chamas, esse incêndio começou agora há pouco, há alguns minutos, tanto é que o nosso helicóptero chegou mesmo antes da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, esse aí é o primeiro caminhão que já vai começar a fazer esse incêndio, e você está acompanhando ao vivo aqui no Primeiro Impacto, primeiras horas da manhã desta quarta-feira, já no atendimento, né, a primeira equipe do bombeiro que chega até o local, Dani. Exatamente, Dadoso, a gente ainda acompanhou essa informação que foi passada pela equipe do Corpo de Bombeiros há cerca de cinco minutos, de que eles tinham disponibilizado uma equipe ali para o local, então essa equipe acaba de chegar, a gente já vê ali os bombeiros descendo, já preparando a mangueira, porque tem que ser um trabalho rápido, porque como a gente já alertou aqui, pode ter um risco de uma explosão, por exemplo, por conta do tanque de combustível, e a situação ser ainda pior, porque assim, é uma via, uma das vias mais movimentadas aqui de São Paulo, a gente está falando do horário de pico, são 6h42 da manhã, e agora sim, a gente vai acompanhar ao vivo já o início do combate às chamas, trabalho feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, que acaba de chegar no local. É, tem uma sede do bombeiro bem perto daí, ô Dani Brandt, que fica talvez, no máximo, dois quilômetros de distância, né, ali na Avenida do Anastácio, acredito eu, puxando na memória que seja a mais próxima, talvez os bombeiros tenham se deslocado de lá, não chegaram num prazo mais rápido, mais efetivo, até por conta do trânsito que é tradicional nesse local. Então atenção, imagem da direita, imagem ao vivo, agora em tela cheia pra você, começa o combate a incêndios, neste momento, uma das mangueiras está sendo utilizada pra controlar esse fogo, acredito que o que tinha pra queimar ali de combustível, ô Dani, até mesmo pelo tamanho das labaredas, já tenha queimado, né. Normalmente o fogo, vamos supor que o fogo tenha começado no motor, através do sistema de distribuição da própria gasolina, ele, o fogo, vai buscando o tanque de combustível. Chegou no tanque de combustível, acontece a primeira explosão. É por isso que de maneira muito rápida a inteligência, a equipe da CT, que chegou primeiro no local, isolou a área pra evitar que uma eventual explosão no tanque de combustíveis atingisse outros veículos. Agora vamos ver quanto tempo eles vão levar, ô Dani, pra conseguir apagar esse fogo, porque tem muito combustível pra queimar aí ainda, viu? Exatamente, e a gente vê a sensação que a gente tem olhando aqui, né, Darlison, é que quando eles jogam o primeiro jato de água, a sensação é que as chamas aumentam, né, que é aquilo que a gente sempre fala, às vezes, num incêndio, jogar água nem sempre é a alternativa mais correta. Claro que a gente tá falando aqui de um trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, que tem todo o treinamento e a preparação pra tal coisa, né? É, a gente segue acompanhando, você que tá ligando a TV agora, obrigado pela companhia, faltando 15 pra 7. É jornalismo ao vivo, imagem que você vê aqui, primeiro, no primeiro impacto, atualizando você de tudo. Olha, nessa imagem recuperada, eu mostrei que tinha um extintor ali do lado, bem ao lado, e parece que dois extintores, não sei se eram do próprio carro, é um carro de uma empresa de segurança, tanto é que tem dois funcionários ali do lado, um deles é com uma arma de grosso calibre na mão, né, que estão agora, não há o que fazer, o que tinha pra tentar ser feito foi feito, que é o uso do extintor, que não foi capaz de evitar a propagação do fogo. Você vê na diferença da imagem, ô Dani, que em poucos minutos, ó, você vê que a parte traseira do carro ainda tava intacta. Exatamente. Logo na sequência, a gente já corta pra imagem ao vivo ali, já mostra que, de fato, todo o carro foi praticamente consumido por inteiro por essas chamas. Agora é o trabalho do corpo de bombeiros, vamos ver se já apagaram o fogo, ó. A imagem agora vai girando. Parece que sim, né, porque a fumaça já começa a ficar mais branca. É, acredito, até que foi um trabalho de poucos minutos, né, Dani? É, poucos minutos, ó. Eu contabilizei aqui, Dali, são 2 minutos e 30 segundos de trabalho da equipe do corpo de bombeiros. A gente vê que a fumaça que tava saindo bem preta já começa a ficar mais clara. E aí, de acordo, inclusive, com os próprios bombeiros, quando a fumaça começa a ficar mais clara, significa que já tem a extinção ali das chamas. Então vamos destacar aqui, parabenizar o trabalho do corpo de bombeiros.